A pessoa, os jovens hoje, como muitos de vocês que chegam hoje e viveram desde uma infância, por exemplo, essas crianças que a mãe ensinou e deixa assistir pornografia. Imagina daqui a 10 anos, 15 anos, quando elas chegarem na igreja, né? O tanto de coisa podre que elas vão ter na mente delas, porque eu lembro, eu não assistia pornografia, mas às vezes na hora que eu estava orando, na hora que eu estava buscando, quando eu estava na igreja, vinha coisas horríveis na minha cabeça e aquilo me entristecia, eu ficava tão triste que eu não estava pecando, mas só de eu estar lembrando aquilo, eu já desanimava, aquilo me desanimava e eu lembro, que eu já até falei isso para vocês, né? Que vinham tantos pensamentos e tantas lembranças ruins, que um dia eu orei e eu falei, Deus, eu queria ter uma amnésia, eu queria ter uma amnésia para poder esquecer. E, gente, não é que eu tive mesmo? Não é que eu tive mesmo? Eu esqueci muita coisa do meu passado, muitas coisas eu não lembro. E quando eu não lembro, eu nem me entristeço, eu fico feliz, porque eu vejo que, por um lado, tem coisas ruins que eu esqueço, que não é bom, poxa, você esquecer, né? Mas, por outro, eu esqueci muita coisa que, sabe? Que nem vale, que eu não quero nem forçar a mente para lembrar. E imagina essas pessoas, imagina você que ficou aí dias, meses, anos, ali numa tela, na pornografia, imagina quanta coisa podre você tem na sua cabeça. A sua luta é muito maior, é muito mais difícil para você se limpar de todas essas imagens, para você ficar uma pessoa sem mácula. Então, e isso, quando você vira essa pessoa sem mácula, você vira essa pessoa limpa, você é mais tranquilo, você se sente bem, sabe? É gostoso, te traz paz, te traz uma paz. Estou errada? Não, e uma coisa muito interessante sobre isso é que essa questão da velocidade da informação, do acesso muito fácil a todos esses tipos de conteúdo, é uma estratégia do diabo realmente... Para sujar a mente. Para sujar a mente das pessoas a tal ponto que elas não tenham coragem sequer de pôr a mão numa Bíblia. É, exato, porque é exatamente essa estratégia, né? Era exatamente o que eu sinto e, de repente, é o que você sente. E aí, o que a gente vê hoje em dia? O jovem, ele... E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, não é só o jovem. Você está trocando a Bíblia física pela Bíblia digital. Ok, é muito bom. Mas você não fica só ali na Bíblia digital. Sua mente vai navegando, você vai navegando. E aí, tem pessoas que nem usam mais a Bíblia física nem a digital. Usam o celular ali, a telinha, para ver outras coisas, para navegar nesses conteúdos. É tudo uma estratégia do diabo, né? Para fazer com que você não tenha intimidade com Deus. Que foi até um assunto que foi falado na meditação essa semana. Que é muito, é muito, assim, grande, né? Quando a gente fica pensando assim, ah, intimidade com Deus. E pensa na atualidade, tudo colabora para que a gente não venha ter essa intimidade. E para que venha ser uma pessoa carregada de dúvidas. Carregada de medo. Carregada de, por exemplo, culpa. Que aí entra aquela coisa. No caso da Fabi, era a mãe que ficava falando para ela. Olha, você não tem Espírito Santo. Você é isso, você é aquilo outro. Hoje em dia, é o conteúdo que você assiste. Que você coloca para dentro de você. Que aí, depois, aquilo ali é usado ali na sua mente. Para falar assim, olha, você assistiu tal coisa. Como que você quer falar tal coisa agora? Você assistiu isso. Lembra que você fez quando você estava com o celular na mão? Como que você quer agora ganhar uma pessoa para Jesus? Ou como que você quer buscar o Espírito Santo? Se dirigir a Deus? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o mundo, ele está cercado de estratégias para nos afastar da palavra de Deus. É muita distração, né? Muita distração. E aí, entra aquele primeiro ponto que a gente estava falando. Sobre você estar vigiando. Porque se você não vigia, a distração vai se tornando algo normal para você. Então, os conteúdos, eles já são lançados. Foi falado, intencionalmente. Já tem uma mensagem ali por trás. Para você achar normal a pornografia, né? O sexo explícito. Ali, tudo isso já é colocado na sua mente. Então, se você não estiver vigiando, você vai achar normal. Porque o mundo acha normal, né? Só que a gente tem que estar ali pensando, poxa, usando a cabeça e pensando, não, isso não é normal. E por que não é normal? Porque faz mal.